Fala galera tranquilo bom dia pra você hoje domingo dia 18 estamos aqui ao vivo espalhados de diversas partes do país com uma missão tá especificamente eu recebi uma missão gostaria de agradecer a galera do Paideia olha professor Gilbert História recebeu a missão de lhes apresentar está aqui nesse momento histórico o lançamento daquela que vai ser uma super hiper ultra mega plataforma um espaço direcionado para o aprendizado o Paideia é uma plataforma que pertence a brasileiros que não moram no Brasil estão lá na Europa uma galera que está na Irlanda mas com um olhar diferente para o território brasileiro sobretudo para você que aluno de ensino médio e que tem um sonho ingressar na universidade ingressar na universidade pública de qualidade e sobretudo no curso que você sempre sonhou estamos aqui para ser sermos seus fortes aliados nesse projeto e hoje a gente está lançando o primeiro de um ciclo de aulões exatamente esses aulões serão oferecidos gratuitamente claro se você quiser ter acesso a mais material é simples tu vai receber um e-mail com todas as informações para você assinar de forma recorrente a plataforma lá só tem formação de ENEM não tem formação de ENEM tem formação de coach tem curso de inglês tem curso de alemão tem tudo aquilo que você imaginar mas sem mais delongas hoje nós temos um objetivo nosso objetivo é te ajudar a gabaritar a prova de ciências humanas então tu vai ter aula de história tu vai ter aula de geografia tu vai ter aula de filosofia e sociologia na próxima semana próxima rodada de aulas tu tem ciências da natureza depois tu tem linguagem depois tu tem matemática beleza tamo junto fala meu povo depois dessa apresentação fantástica que o meu outro eu fez eu voltei voltei tá certo voltei estou aqui com o professor Gilberto pra te dar uma aula de história pra te ajudar a acertar as 15 questões de história que vão ter na prova de ciências humanas aqui é o seguinte tá são 45 questões na prova de ciências humanas o tio tio Gilberto vai te dar 15 o tio tio Tomás vai te dar mais 15 e o tio tio Hugo vai te dar mais 15 então você vai sair daqui com as 45 questões tá bom fica ligado aí na tela ó aula de história primeira questão meu povo seguinte o suíço Thomas Davat chegou a São Paulo em 1855 para trabalhar como coluno na fazenda de café Ibicaba em Campinas a perspectiva de prosperidade que o atraiu ao Brasil deu lugar a insatisfação e revolta que ele registrou em um livro sobre o percurso entre o Porto de Santos e o Planalto Paulista escreveu as estradas do Brasil salvo em alguns trechos são péssimas não mudou muito não né em quase toda parte falta qualquer espécie de calçamento ou mesmo de saibro constam apenas terra simples sem nenhum benefício é fácil prever que nessas estradas não se encontram estalagens e hospedarias como as da Europa nas cidades maiores o viajante pode naturalmente encontrar um aposento sofrível nunca porém qualquer coisa comparável à comodidade proporcionada pela Europa em qualquer estalagem rural as cidades são porém muito poucas na distância que vai de Santos a Ibicaba e que se percorre em 50 horas no mínimo em 1857 olha o x da questão tá em 1857 foi inaugurada uma ferrovia ligando Santos a Jundiaí o que abreviou o tempo de viagem entre o litoral e o Planalto para menos de um dia nos anos seguintes foram construídos outros a mais ferroviários que articularam o interior cafeiro ao porto de exportação em Santos tá o impacto das ferrovias na promoção de projetos de colonização com base nos imigrantes europeus foi importante porque pessoal parênteses tá vai anotando aí ó falou de ferrovia a ferrovia vai promover vai aumentar aumento tá aumentar aumentou vou colocar assim que fica melhor aumentou vixe não sei mais escrever não ó agora vai agora vai aumentou o que professor? a circulação de pessoas só circulação de pessoas? não além da circulação de pessoas aumentou a circulação de mercadorias além de aumentar a circulação de mercadorias a circulação das informações por onde a ferrovia passou vem o ar de modernidade a ferrovia encurtou as distâncias nas cidades por onde o trem passou ocorre o desenvolvimento nas cidades por onde o trem não passou você tem um espaço que fica bucólico atrasado e que não adentra a esse ideal de modernidade tá lembre-se que a prova do Enem ela trabalha com o texto motivador e o texto motivador mostra o viajante que veio cheio de expectativas para vir ao Brasil mas quando chega aqui acha as estradas ruins acha a distância muito grande acha inviável estar nesse território está sempre estabelecendo comparações com a Europa mas lá na segunda metade do século XIX foi construída uma ferrovia e a nossa ordem de comando pergunta o impacto das ferrovias na promoção de projetos colonizadores com base em imigrantes europeus foi importante por quê? letra A o percurso dos imigrantes até o interior das ferrovias era feito a pé ou em moares professor, o que é moar? pessoal, mulas no entanto o tempo de viagem era aceitável não é isso que o texto diz uma vez que o café era plantado nas proximidades de São Paulo pessoal, é o seguinte a área de café é toda a área do oeste paulista ok, meu povo então essa letra A está toda falsa letra B a expansão da malha nossa resposta, tá a expansão da malha ferroviária para o interior de São Paulo permitiu que a mão de obra estrangeira fosse contratada para trabalhar em cavezais de regiões cada vez mais distantes do Porto de Santos marque aí letra B de bola letra B de bonita essa é a nossa resposta mas olha assim o escoamento da produção de café se viu beneficiado pelos aportes de capital principalmente de colonos italianos pessoal, o colono italiano ele não vem com aporte de capital o colono italiano ele acabou de fugir da guerra de unificação italiana ele não vem numa situação econômica viável, tá letra D os fazendeiros puderam prescindir a mão de obra europeia e contrataram trabalhadores brasileiros provenientes de outras regiões para trabalhar em suas plantações todos nós sabemos que no café há duas fases a primeira fase do café usou mão de obra escrava professor, que escravo é esse? é o escravo africano e que na segunda fase da produção de café foi feita a utilização da mão de obra imigrante diga-se de passagem, tá tá errada letra E as notícias de terras acessíveis atraíram para São Paulo grande quantidade de imigrantes que adquiriram vastas propriedades produtivas tu já viu se não viu vai ver lá no nosso curso de Enem que no ano de 1850 foi assinada uma lei chamada lei de terras a lei de terras proibiu a distribuição de títulos de posse para pessoas que tinham interesse em ter terras a lei de terras representou a mercantilização da terra professor o que significa dizer quer ter terras sim então compre ninguém te dá mais terra se você quiser ter terra você tem que comprar estratégia criada para evitar que imigrantes se tornassem proprietários de grandes glevas de terras aqui no território brasileiro tá primeira questão questãozinha topa prova da Ney que vai marcar a letra B de Bonita é a nossa resposta tá vamos para a segunda questão a dependência regional maior ou menor da mão de obra escrava teve reflexos políticos importantes no encaminhamento da extinção da escravatura mas a possibilidade e a habilidade de lograr uma solução alternativa caso tipo de São Paulo desempenham ao mesmo tempo um papel relevante a crise do escravismo expressava a difícil questão em torno da substituição da mão de obra que resultou pessoal o seguinte olha pra mim tu tá se propondo a substituir o braço escravo pelo braço imigrante escravo é propriedade privada sendo propriedade privada alguém passou a vida toda juntando dinheiro pra comprar escravo como investimento se eu aboli a escravidão se eu substituir o braço escravo pelo braço imigrante eu tô desvalorizando o preço daquela força de trabalho então aqui eu tenho duas forças de um lado a galera conservadora aquela aristocracia antiga que não quer a abolição da escravidão e do outro lado o ideal de modernidade a galera do café que vai ganhar grana produzindo café que vai pegar uma parte dessa grana do café e vai montar algumas fábricas fábrica de sabão fábrica de água gaseificada vulgo refrigerante fábricas de cervejas e tudo mais grande parte das cervejas brasileiras são provenientes aí do final do século XIX então eu tenho o antigo o arcaico versus o moderno a galera do café era propensa a substituição do braço escravo pelo trabalho livre e imigrante a galera antiga preferia a manutenção do trabalho escravo alguns que poderiam até pensar na possibilidade da abolição da escravidão queriam mas a queriam dessa forma bicho é o seguinte eu até posso defender a abolição da escravidão mas eu tenho que ser indenizado para cada escravo que eu tenho até porque escravo é uma propriedade privada entendeu com essa sacada o dilema é esse que a questão trata volta aí na ordem de comando de olho na tela a crise do escravismo expressava difícil questão em torno da substituição da mão de obra que resultou letra A na adoção de formas disfarçadas de trabalho compulsório com emprego de libertos nos cafezais paulistas uma vez que os imigrantes foram trabalhar em outras regiões do país tudo errado letra B no confronto entre a aristocracia tradicional que defendia a escravidão e os privilégios políticos e os cafeicultores que lutavam pela modernização da economia e a adoção do trabalho livre marque aí letra B de bola letra B de bonita essa é a nossa resposta mas vejamos as demais letra C no branqueamento da população para afastar o predomínio das raças consideradas inferiores e concretizar a ideia de Brasil como modelo de civilização dos tópicos o texto não fala disso rolou uma ideia de branqueamento da população de fato ele existiu mas isso não se relaciona ao nosso texto ok? prova de anem sempre tem relação com o texto motivador letra D no tráfico interprovincial dos escravos das áreas decadentes do nordeste para o Vale do Paraíba para a garantia da rentabilidade do café pessoal o seguinte com a lei Eusebio de Queiroz e a decadência da produção de cana de açúcar muitos proprietários de escravos do nordeste devido a possibilidade de negócio tipo vender escravo a preços mais elevados optaram por vender seus escravos para o sudeste para trabalhar no café isso aí de fato existiu mas não se relaciona com o nosso texto tá falso letra E na constituição de um mercado interno de mão de obra livre constituído pelos libertos uma vez que a maioria dos imigrantes se rebelou contra a superexploração do trabalho também falso não se relaciona com o texto marque aí segunda questão letra B a dia bonita novamente tá bom? vamos para a terceira o café tem origem na região onde hoje se encontra a Etiópia ou seja o café é lá da África tá certo? aí da África o café foi para a Ásia da Ásia o café foi para a Europa da Europa o café veio para a América foi lá para a Guiana Francesa da Guiana Francesa foi para o Pará veio Joelmo Chimbinha a Banda Calypso do Cupi do Pará vai para o Nordeste do Nordeste Vale do Paraíba do Nordeste vai lá para o Vale do Paraíba do Vale do Paraíba o cafezinho ele vai para o Oeste Paulista do Oeste Paulista o café chega às Minas Gerais Minas e São Paulo transformar-se iam nos maiores produtores de café do Brasil tá bom? mas vamos lá voltando a nossa questão o café tem origem na região onde hoje se encontra a Etiópia mas seu cultivo e consumo se disseminaram pela Península Árabe aportou a Europa por Constantinopla e finalmente em 1615 ganhou a Cidade de Veneza quando o café chegou à Europa alguns clérigos sugeriam que o produto deveria ser excomungado que triste por ser obra do diabo né? o Papa Clemente VI contudo resolveu dar uma experimentada na bebida deu uma bicada no café gostando do sabor decidiu que ela deveria ser batizada para ser redimida dos seus pecados e se tornasse uma bebida verdadeiramente cristã a postura dos clérigos e do Papa Clemente VIII diante da introdução do café na Europa Ocidental pode ser explicada pela associação dessa bebida ao de cara aqui ó islamismo tá? letra D professor por quê? quem levou o café para a Europa Ocidental foram os árabes e os cristãos ainda tinham alguns conflitos com os árabes da era das cruzadas religiosas e naquele momento demonizaram a bebida e o produto que ali foi levado pelos árabes tá? mas o Papa gostou batizou o café tá liberado o café tu vai marcar letra D islamismo ok meu povo? vamos para a quarta questão tem uma imagem eu gostaria que vocês olhassem para essa imagem tá? o que é que você está vendo nessa imagem? essa é uma imagem extraída da obra Casa Grande e Senzala do Gilberto Freire só pela referência eu já sei que vai tratar da cana de açúcar e especificamente essa imagem representa um engenho de cana de açúcar certo? aqui você vê ó a Casa Grande aqui você vê a senzala o espaço habitado pelo senhor de engenho o espaço habitado pelos negros tá? a gente está falando de café eu gostaria que você olhasse para mim para a gente fazer uma comparação tá? tem uma diferença muito forte da vida no engenho de cana de açúcar para a vida no cafezal exemplo aqui no engenho de cana de açúcar é esse que você está vendo aí na imagem o senhor de engenho ele morava no engenho ele morava e trabalhava no mesmo lugar certo? no café é outra vibe a vibe é o dono do cafezal ele não mora no cafezal ele mora na cidade porque ele é moderno chique ele é urbano ele é o barão do café ele está cheio estourado de dinheiro entendeu? o cara mora no espaço urbano e ele vai esporadicamente ir lá no cafezal dele no interior no oeste paulista inclusive com os trens o ir e vir dele ficou muito mais rápido mas professor como é que ele morava longe da sua propriedade? bem se ele não está dentro do cafezal ele tem alguém para estar lá então nos cafezais vai surgir a figura do administrador da fazenda eu vou te pagar para que você administra a minha fazenda o administrador morava na fazenda e eu, dono da fazenda morava na cidade beleza? uma diferença aí para você anotar e guardar a informação importante vamos à questão de olho na tela o desenho retrata a fazenda de São Joaquim da Grama com a casa grande e a senzala e outros edifícios representativos de uma estrutura arquitetônica característica do período escravocrata no Brasil essa organização do espaço representa uma letra A maneira de evitar o contato direto entre escravos e seus senhores como um morando do lado do outro B tática preventiva para evitar roubos e agressões por escravos fugitivos não é a proposta não, tá? letra C forma de organização social que fomentou o patriarcalismo característica desse tempo e a miscigenação também que era característica desse tempo pode marcar aí letra C de coração alado e apaixonado essa é a nossa resposta tá? letra D particularidade das fazendas de café nas regiões sul e sudeste completamente errado falamos sobre isso agora há pouco letra E estratégia econômica e espacial para manter escravos próximos do plantio falso que vai marcar como eu te disse letra C de coração alado e apaixonado filé tudo tranquilo estão ligados em tudo sabendo ninja vocês estão ninja muito bem vamos aqui a questão número 5 vai lá de olhar na tua telinha a partir de 1942 e estendendo-se até o final do estado novo lembrar que o estado novo acabou em 1945 o ministro de trabalho indústria e comércio de Getúlio Vargas falou aos ouvintes da rádio nacional semanalmente por 10 minutos no programa A Hora do Brasil aí imagine olha pra mim olha pra mim imagine que você está aqui no carro com a sua família a galera só curtindo aquela musiquinha que você gosta aí de repente você ouve a ópera do Guarani a voz do Brasil o que você faz? já ouvi você dizer daí independente de qual parte do planeta você está desliga que saco a sensação que eu tenho é que a galera que apresenta a voz do Brasil hoje já morreu há uns 300 anos entendeu? aí está regravando aqui do além não sei se vocês têm essa mesma vibe o programa hoje não é muito atrativo a formatação não atrai o jovem na época de Vargas ele vai fazer justamente o contrário o programa era atrativo ele fez o programa pra atrair os olhares das massas da galera pra atrair os olhares da juventude tanto que ele vai pegar o ministro do trabalho dele e vai dizer Marcondes filho tu vai apresentar um programa na rádio 10 minutos por semana depois aumentaram pra 15 minutos por semana depois pra meia hora depois pra meia hora por dia depois Vargas comprou uma rádio a rádio Mauá que nós conhecemos com o nome de Rádio Nacional no Estado Novo foi criado o TIP Departamento de Imprensa e Propaganda o TIP fazia censura e usava como uma característica de regime totalitário a mídia pra construir uma imagem progressista em nome do líder forte instrumentos publicitários propaganda e culto ao líder e o instrumento publicitário mais violento que tinha naquela época era o rádio porque ondas de rádio emanadas do Rio de Janeiro se espalhavam por todo o território brasileiro tem uma historiadora chamada Ângela de Castro Gomes curiosamente esse texto introdutório é dela que diz que quem construiu a imagem de Vargas como o pai dos pobres foi um a Rádio Nacional e dois as grandes festas que Vargas fazia no Dia Internacional do Trabalho na rádio ele contratou e tocava o que tinha de melhor na época a galera pop do passado entendeu Tito Francisco Silva Vicente Celestino a portuguesa Carmen Miranda era uma galera que tocava na rádio pra gerar entretenimento faziam-se as radionovelas também pra gerar entretenimento música e diversão e no meio disso a galera rasgava a seda pra Vargas e fazia uma lavagem cerebral em nome de Vargas resultado virou a rádio mais ouvida do Brasil era a rádio mais importante dessa pátria uma rádio estatal diga-se de passagem Gilbert qual foi o resultado disso construíram a imagem de Vargas como o pai dos pobres na festa do 1º de maio ele fazia uma festa mas não é uma festa pequena era a festa comida bebida liberada artistas tocando tipo no começo Palácio do Catete depois Estádio São Januário depois Pacaembu festa 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 no final do dia tinha o discurso de Vargas no discurso de Vargas ele dava um presente pro trabalhador brasileiro diz que era o presente um direito trabalhista teve ano que ele deu a carteira de trabalho teve ano que ele deu o salário mínimo teve ano que ele deu a consolidação das leis trabalhistas a CLT em 1943 e por aí vai cara então assim foi montada toda uma estrutura pra construir essa imagem de Vargas como o pai dos pobres o governante das massas tomando isso como referência vai lá na questão vou ler de novo a partir de 1942 estendendo-se até o final do Estado Novo o ministro de trabalho em indústria e comércio de Getúlio Vargas falou aos ouvintes da rádio nacional semanalmente por 10 minutos no programa Hora do Brasil o objetivo declarado do governo era esclarecer os trabalhadores acerca das inovações na legislação de proteção ao trabalho olha aqui a referência Angela de Castro Gomes a invenção do trabalhismo ok os programas Hora do Brasil contribuíram para letra A conscientizar os trabalhadores de que os direitos sociais foram conquistados pelo seu esforço após anos de lutas sindicais B promover a autonomia dos grupos sociais por meio de uma linguagem simples e de fácil entendimento C estimular movimentos grevistas que reivindicaram aprofundamento os direitos trabalhistas letra D nossa resposta é o texto da Angela de Castro Gomes consolidar a imagem de Vargas como um governante protetor das massas o pai dos pobres mas lembre-se que ele é a mãe dos ricos e que mãe é mãe é redundante mas é verdade letra E aumentar grupos de discussão pública dos trabalhadores estimulados pelas palavras do ministro não, não está errado marque aí letra D de dado essa é a nossa resposta mais uma questão para a gente terminar o negócio está bom mas a gente tem que terminar aqui porque tem aula de geografia filosofia e sociologia tá sexta questão de março de 1931 a fevereiro de 1940 foram decretadas mais de 150 leis de proteção social e de regulamentação do trabalho em todos os seus setores todas elas têm sido simplesmente uma dádiva do governo desde aí o trabalhador brasileiro encontra nos quadros gerais do regime o seu verdadeiro lugar ó tu pega aqui o texto que ele dá uma super valorizada na importância do trabalhador do operário como um ser social né vamos a ordem de comando adoção de novas políticas públicas e as mudanças jurídico-institucionais ocorridas no Brasil com a ascensão de Vargas ao poder evidenciam o papel histórico de certas lideranças e importância das lutas sociais na conquista da cidadania desse processo resultou a letra A criação do Ministério do Trabalho Indústria e Comércio que garantiu ao operariado a autonomia para o exercício das atividades sindicais nós sabemos que Vargas criou o chamado sindicato pelegos os sindicatos pelegos eram controlados pelo Estado eles não faziam greve portanto não existe autonomia tá bom? tá falso letra B a legislação previdenciária que proibiu que migrantes ocupassem cargos de direção dos sindicatos nada a ver letra C a criação da justiça do trabalho para coibir ideologias consideradas perturbadoras a harmonia social nada a ver também letra D a legislação trabalhista que atendeu as reivindicações dos operários reivindicações desde a era da república velha garantindo-lhes vários direitos e formas de proteção marque aí letra D de dado e letra E decretação da consolidação das leis do trabalho isso aqui só vai acontecer em 1943 tá bom pessoal? que impediu o controle estatal sobre as atividades políticas da classe operária alternativa falsa marque aí letra D de dado essa é a nossa resposta belezinha? olhe nos meus olhos estamos aqui para sermos fortes aliados para te ajudar a conquistar um sonho e lembra disso sempre tá? no penoguém e só não passa quem desiste tamo juntão não tchau Olá, jovens mentes ansiosas do amanhã. Eu sou o professor Hugo Cavalcante, professor de Filosofia e Sociologia. Hoje teremos uma aula introdutória. Então vamos ver os principais elementos dessas duas disciplinas tão importantes no Enem. Vejam bem, Filosofia. Antes da implementação dessa disciplina, ou desse conteúdo que é tão vasto, a explicação que se dava para o surgimento do mundo era a partir dos mitos. E o que são os mitos? Muitas pessoas dizem assim, o mito é uma mentira, é uma fantasia, é um conto, é uma história romantizada. Pode ser tudo isso, mas o mito, antes de tudo, é uma narrativa. Ou seja, se cair uma questão do Enem referente a mito, procure a opção que fale narrativa. Por quê? Porque era a maneira como as pessoas daquela época encontravam para explicar o surgimento do mundo. Que época é essa? É a época da Grécia Antiga, onde surgiu a filosofia. A palavra filosofia tem dois radicais gregos. Primeiro, filia. Filia significa amor, amizade, algo como que uma compulsão pessoal. Além da filia, nós vamos ter o amor ágape, que é o amor da caridade. E também vamos ter o amor eros, que é o amor erótico, corporal. Mas aqui, vejam bem, filia, amor da amizade. Amizade. E amizade pelo quê? Amizade pela sabedoria. Ou seja, o filósofo é aquele que ama, que é amigo do saber, da sabedoria. Então, ele vai tentar descartar a ignorância, a falta de informação. A filosofia preza pelo conhecimento crítico. Ou seja, vai existir um termo muito importante na filosofia, chamada doxa. Doxa significa opinião. E o que é que os primeiros pensadores vão tentar fazer? Abandonar a opinião e tentar fundamentar suas ideias. Ou seja, procurar os conceitos. E aí você pergunta, mas quando é que o mito deixou de existir? Em nenhum momento. O mito nunca deixa de existir. O que acontece é que o mito não vai ter mais a importância que tinha antes do surgimento da filosofia. Ou seja, o mito agora vai ter uma outra função. Não mais de explicar o mundo e o surgimento dele. Mas sim vai ter uma função mais romantizada. Vai ter uma função mais de conto, de poesia. Então, ele fica ao lado. Ele não serve mais para explicar. E por que não serve mais para explicar? Porque o mito se baseava na confiança que se tinha em quem narrava o mito. Então, se eu sou o narrador de um mito, as pessoas que me escutam têm que acreditar naquele diálogo que eu estou propondo. E o problema foi quando, para uma mesma história, você tinha duas versões, três versões diferentes. Então, as pessoas começaram a pensar em quem confiar agora. Se um mesmo evento, uma mesma história, tem versões tão diferentes. E aí, então, buscou-se uma compreensão racional. E os primeiros pensadores que vão falar sobre esse aspecto da racionalidade são os pensadores chamados pré-socráticos. Certo? Então, você já é acostumado com a questão da filosofia, você é acostumado a alguns termos gregos, você sabe que pré significa aquilo que vem antes. Socráticos, Sócrates. Então, você diz, pré-socráticos são todos os pensadores que vieram antes de Sócrates. Correto? Também, mas não só isso. Existe um elemento fundamental aí. E que elemento é esse? Os pensadores pré-socráticos estudavam a natureza, aquilo que nós chamamos de fizes. Certo? Então, você pode encontrar numa questão do Enem o termo pré-socráticos, os termos fisiólogos, aqueles que estudam a fizes, e também o termo cosmólogos. Essas três denominações servem para explicar os pensadores que vieram antes de Sócrates. E o que é que Sócrates fez de tão importante para todos os pensadores anteriores a eles se serem referidos a anteriores a Sócrates? É porque Sócrates muda o foco do estudo. Sócrates agora não vai estudar a natureza, mas passa a estudar o homem. Então, os pensadores pré-socráticos estudavam a natureza, estudavam a cosmologia. Sócrates estuda o homem. E quando ele estuda o homem, ele está estudando a chamada antropologia. Antropos, homem. Então, esse elemento é fundamental para classificarmos os pensadores que vieram antes de Sócrates. São anteriores no tempo? Ok, mas não só isso. Além de serem anteriores no tempo, eles também estudam um determinado assunto específico, que é a própria natureza. E Sócrates é aquele que se debruça sobre o estudo do homem. Não só Sócrates, mas também os sofistas. Os sofistas eram os grandes rivais de Sócrates. Por quê? Porque os sofistas diziam que a verdade é relativa, enquanto Sócrates dizia que a verdade é universal. O que quer dizer isso? Uma verdade universal é aquela que tem a mesma validade para todos. Os sofistas diziam, não, a verdade é relativa, depende da interpretação de cada um. Então, esse era o principal ponto de divergência entre os sofistas e o pensador Sócrates. Mas, antes de chegar a esse ponto, alguns elementos são fundamentais para a compreensão da inserção da filosofia. Ou seja, a ideia de tentar torná-la como ciência, que tenha conceitos fundamentais. Então, o primeiro conceito que está aqui, eu já falei, o conceito de Físis, é a natureza. Ou seja, é o objeto de estudo, é onde eu vou me debruçar para tentar compreender como o mundo surgiu, a partir desse momento. Um outro ponto vai ser Arqué. Arqué significa o elemento primordial. Então, um ponto comum que todos os pensadores pré-socráticos vão ter é que eles acreditam que, na natureza, na Físis, eu vou encontrar um elemento que vai dar origem a tudo que existe no mundo. Que elemento é esse? Aí é que eles vão divergir. Tales de Mileto, por exemplo, vai dizer que esse elemento é a água. Pitágoras vai dizer que são os números. Heráto, tu vai dizer que é o fogo. Esses são os chamados monistas, ou seja, que apenas um elemento da natureza é que deu origem a tudo que existe no mundo. Também vamos ter os pensadores chamados pluralistas, onde eles dizem, é na natureza que eu encontro os elementos. Correto? Mas não é apenas um elemento. É a junção de vários elementos que vão dar origem ao mundo, a como ele surgiu. Então, basicamente, a primeira forma de pensamento crítico, de utilização da racionalidade para explicar o mundo, começa com os chamados pré-socráticos, que diziam que, na natureza, eu encontraria esse elemento fundamental, primordial, que dá origem a tudo que existe. Lembre-se, primordial significa primeiro. Então, elemento primordial, elemento primeiro. Então, além da Físis, além da Arquê, vamos ter o Logos. Logos, normalmente, ele é traduzido como estudo. Você faz assim, biologia, é o estudo da vida. Só que, traduzindo ao pé da letra, a expressão Logos significa discurso. Mas não é qualquer tipo de discurso. É o discurso do tipo racional. Então, a ideia de racionalidade, ela vai estar presente no começo da filosofia até os dias de hoje. Em alguns momentos, será mais valorizada. Em outros momentos, menos. Mas é justamente com a chamada filosofia pré-socrática que ela vai ganhar força. Então, o discurso tem que ser racional. E aí, vocês vão lembrar o que eu tenho que abandonar. Eu tenho que abandonar a opinião. A opinião, lembra como é o termozinho grego? Doxa. Então, a doxa, ela é abandonada. E o senso crítico, esse discurso racional, é que vai ganhar força agora. Então, nós já temos aqui elementos como a Físis, a natureza. Temos a Arquê, que é esse elemento encontrado na natureza. E vamos ter o discurso racional para tentar fundamentar as explicações. Então, o caráter aqui passa a ser crítico. Então, aqui nós vamos ter um abandono do chamado senso comum. E vamos buscar o senso crítico. Qual a diferença entre os dois? O senso comum é aquele que é comum a todos. Então, os indivíduos, as pessoas, é como se tivesse o seu pensamento formatado. Então, elas apenas reproduzem o que vêem, o que escutam. O senso crítico vai mais além. O senso crítico é aquele que vai tentar ir na raiz. E o nome que nós damos a isso é ser radical. Então, muita gente acha que ser radical é ser grosseiro, ser violento, sair quebrando tudo. Não. Ser radical, em filosofia, significa ir na raiz. Se aprofundar, buscar a essência do conhecimento. Então, esse caráter crítico vai percorrer toda a filosofia. E que fique claro que a filosofia é a mãe de todas as outras disciplinas. Então, a filosofia surge primeiramente e dela vai se derivar a matemática, a física, a química, a biologia e todas as outras disciplinas. Então, a filosofia é a primeira forma de dar uma explicação racional às causas do mundo. Então, nós vamos ter, nesse momento, o surgimento de pensadores de destaque na filosofia antiga. Então, como eu já havia dito, vamos ter os sofistas, que acreditam na verdade relativa. Vamos ter Sócrates, que é considerado aquele que é o mais sábio de sua época. Sócrates nunca escreveu nenhum livro. Ele vai ter alguns discípulos e o principal dele será Platão. Então, boa parte do que nós conhecemos acerca de Sócrates será dos seus discípulos, principalmente por Platão. Platão, sim, esse vai escrever várias obras. Platão será mestre de Aristóteles, que escreverá outras obras. E uma coisa importantíssima, o fato de o mestre ter um discípulo não quer dizer que o discípulo deva concordar com tudo que o seu mestre fala. O mestre é uma inspiração, é aquele que me guia, é aquele que me dá os primeiros conhecimentos. Mas cabe a mim também, a partir do chamado senso crítico, buscar um conhecimento ainda mais profundo. Então, a filosofia vai passar por esse momento. Depois teremos a chamada filosofia medieval, onde há uma relação muito forte entre razão e fé. Uma coisa importantíssima é que, na filosofia medieval, razão e fé não são inimigas, elas são complementares. Inclusive, filósofos como Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, eles dizem que a razão é necessária para explicar as coisas do mundo. Mas a fé serve para explicar as coisas de Deus, ou seja, ela transcende. Então, é como se fosse uma preparação do corpo para depois um alimento da alma. Depois vamos ter a filosofia moderna, com vários autores como Maquiavel, René Descartes. Vamos ter duas correntes de pensamento que vão se perpetrar durante todo esse período, que vai ser o racionalismo, que acredita que o conhecimento é inato, e o empirismo, que vai nos dizer que o conhecimento é adquirido a partir das experiências. Então, durante muito tempo, esse pensamento vai ser expandido, principalmente na Europa, o pensamento ocidental, até chegarmos, finalmente, na chamada filosofia contemporânea. Os temas da filosofia contemporânea já vão ter um outro enfoque. Vamos discutir questões como sofrimento, dor, angústia, tédio. É considerado uma filosofia mais pesada, no sentido de tratar de coisas que nos atingem de uma maneira mais profunda, que fala do nosso âmago, do nosso eu. Então, a ideia de filosofia é bastante antiga e, até hoje, ainda muito forte. Por outro lado, nós vamos ter uma disciplina que é bem mais recente, que é a sociologia. Sociologia criada no século XIX. Então, vejam, quando falamos de filosofia, estamos falando de dois mil anos antes de Cristo. Então, vamos lá atrás mesmo. Agora, não. Sociologia é século XIX. Século XIX há pouquíssimo tempo. E por que surgiu essa disciplina? Vamos ter aqui um contexto histórico fundamental para que ela pudesse surgir. Dois acontecimentos, um na Inglaterra e um na França, vão fazer com que causasse uma necessidade de criar uma disciplina específica para compreender a sociedade. Então, antes da filosofia, como é que a gente fazia para compreender a sociedade? Pela filosofia, pela história, pela geografia, outras disciplinas estudavam a sociedade. Mas, percebe-se a necessidade de um aprofundamento das relações sociais, ou seja, uma disciplina específica para estudar a sociedade. E por que isso acontece? Por conta dessas duas revoluções que nós vamos ter aqui. Vamos ter a chamada Revolução Industrial na Inglaterra, que vai fazer com que trouxesse muitas mudanças no aspecto social e econômico, e também a chamada Revolução Francesa, que já vai trazer uma mudança de mentalidade, de ideologia. Então, um aspecto cultural mais forte. Então, as pessoas, por exemplo, na Inglaterra, saindo do campo para a cidade, causava-se um inchaço populacional, as pessoas viam oportunidade de emprego, as pessoas começavam a trabalhar com máquinas, então era uma mudança muito notória. Então, o modo de como as pessoas se comportavam, a rotina que nós criamos de sair cedo, trabalhar, parar para o almoço, voltar para o trabalho e, de noite, regressar para casa. Essa rotina só é adquirida a partir da Revolução Industrial. Então, todos esses acontecimentos fizeram com que surgisse uma disciplina nova, uma disciplina que vai estudar especificamente a sociedade e tudo aquilo que acontece nela. Para estudar a sociedade, nós tivemos algumas correntes de pensamento que influenciaram. Vamos ter o chamado Evolucionismo Social. Parece uma palavra estranha, mas aí você vai lembrar em Biologia de Evolucionismo. E aí você lembra de Darwin. Então, quando você lembra de Darwin, você vai lembrar de sua obra, A Origem das Espécies. Você vai lembrar da questão da seleção natural, da adaptação. E como é que eu posso levar isso para a sociedade? A ideia de evolucionismo social foi proposta por Herbert Spencer. E o que é que ele diz? Ele vai dizer que as comunidades, a partir de junção, da junção entre elas, começaram a evoluir e passaram a formar sociedades complexas. Então, eu saio de um cenário onde eu tenho comunidades primitivas, onde a base era troca, e eu passo para as chamadas sociedades complexas. Nas sociedades complexas, Herbert Spencer propõe a ideia de organicionismo, ou seja, uma teoria organicista. O que é isso? Pense no seu órgão, nos seus órgãos, no seu organismo vivo, no seu corpo. Você é um organismo vivo, você tem vários órgãos. Quando um órgão seu fica debilitado, não é apenas ele que sofre, porque existe uma relação de interdependência entre os órgãos, ou seja, eles estão conectados. Então, se um órgão meu passa por alguma dificuldade, os outros órgãos também serão atingidos. Isso aconteceria na sociedade. O que é que representa o órgão na sociedade? São as instituições. Então, se uma instituição passa por uma crise, as outras instituições também serão afetadas. E não é à toa que até hoje nós chamamos órgãos públicos, justamente por conta da teoria de Herbert Spencer, da ideia do evolucionismo social e que a sociedade funciona como um grande organismo vivo. Essa teoria dele vai influenciar pensadores vindouros, como, por exemplo, Emily Durkheim, que é considerado o pai da sociologia moderna. Além do evolucionismo social proposto por Herbert Spencer, também vamos ter o chamado positivismo. O positivismo proposto por Augusto Comte. E o que é que ele tentava elucidar nessa teoria? Ele dizia que a sociedade tem que ser vista com a mesma exatidão do que a física natural. Ou seja, a precisão, a exatidão que se tem nas chamadas ciências naturais, eu iria transportar para a sociedade. Então, a visão aqui é muito mais objetiva do que subjetiva. E aí você pergunta assim, mas peraí, objetiva quer dizer ir direto ao ponto, subjetiva é enrolar. Não, nada disso. Cuidado com os termos que são utilizados pelo senso comum. Subjetivo é aquilo que está relacionado ao sujeito. Objetivo é aquilo que está relacionado ao objeto. Então, a sociologia, ela se pretende como ciência. E como ciência, ela vai valorizar o objeto. Então, o que é que é mais importante na visão do positivismo? O indivíduo ou o grupo? O grupo, o coletivo, a sociedade. Então, essa junção, esse coletivo, ele é sempre mais importante que o indivíduo. Então, a ideia é analisar a sociedade sem paixão. Sem você colocar um ponto de vista. Claro que isso é muito difícil, mas a ideia era tentar analisar a sociedade de forma científica, de forma objetiva. Uma terceira teoria muito importante na construção da disciplina de sociologia será o marxismo. O marxismo vai ter uma influência muito grande porque é uma análise de como a sociedade se formou a partir da Revolução Industrial. Então, os mecanismos de exploração, mecanismos econômicos, eles vão ter uma pertinência muito grande nesse cenário. Então, essas três correntes de pensamento vão ajudar a construir a chamada disciplina sociologia. E o que é que a sociologia vai estudar? O que é que ela vai nos trazer? Então, percebam que eu vou ter como campo de estudo da sociologia a chamada sociedade. Então, o que é que eu vou estudar? A própria sociedade. A palavra sociologia é uma palavra híbrida. Eu tenho a expressão socio, que vem de sociedade, do latim, e logia, que você pode traduzir como estudo, mas nós vivemos em filosofia, que é um discurso racional. Então, é um discurso racional da sociedade. Ou seja, é uma visão científica da sociedade. Atentem a isso. Também teremos o objeto. O que são os objetos? Os fenômenos sociais. E você pensa assim, o que é um fenômeno? Um fenômeno, ele é um acontecimento. Então, por exemplo, eu olho para a sociedade brasileira e penso assim, o que eu posso chamar no Brasil de fenômeno? Um fenômeno é um acontecimento. E um acontecimento tem que ocorrer sucessivas vezes para que eu possa me debruçar sobre ele. Então, um exemplo prático. Homicídio. Homicídio no Brasil, em média por ano, acontece de 60 a 64 mil homicídios. Então, nos últimos 5, 6 anos, a média é de 60 a 64 mil homicídios por ano. Ou seja, isso é um fenômeno social. A ideia de fenômeno social não implica que algo seja bom ou que algo seja ruim. É uma observação crítica e científica sobre um acontecimento. Então, um fenômeno é um acontecimento. E qual o objetivo? Falamos do campo de estudo, que é a sociedade. Falamos do objeto, que é o fenômeno social. E agora vamos falar do objetivo, que é compreender o funcionamento das sociedades. Então, quando eu pego dados, quando eu pego fenômenos e percebo que esses dados montam a estrutura de uma sociedade, nesse momento eu estou entendendo como ela funciona. Então, se você sai de uma sociedade para outra, você vai perceber que os mecanismos que construíram essa sociedade, que constituíram elas e como as pessoas se comportam, dá muito a ideia de como essa sociedade funciona. Então, a partir do momento que eu tenho esses três elementos, o campo de estudo, o objeto e o objetivo, eu estou me direcionando para compreender a sociedade no qual eu estou inserido. E nós vamos perceber que cada sociedade funciona de uma maneira diferente. Então, se você já teve a oportunidade de ir para um outro estado, de ir para um outro país, você percebeu que os mecanismos de funcionamento da sociedade podem ser outros. Você pode, por exemplo, ir em uma cidade onde as pessoas respeitam a faixa de pedestre. Em outras cidades, não. Você pode ter uma cidade que seja mais limpa, onde existe uma conscientização sobre a preservação do meio ambiente. Em outras, não. Você pode ir para um país, por exemplo, que tem uma outra cultura diferente da sua e ficar chocado com algumas coisas que acontecem. Isso porque as sociedades, elas foram construídas, constituídas, a partir de vários elementos diferentes, certo? Então, é muito difícil você encontrar uma sociedade onde tem aspectos que não mudem. A sociedade, ela está sempre em transformação. Muito cuidado com a palavra progresso. Então, o tempo todo você escuta as pessoas falarem assim. A sociedade progrediu. Houve um progresso. A ideia de progresso não significa necessariamente algo bom. Você pode, por exemplo, progredir na questão armamentista. Mas, para que vai ser utilizada essas armas? Então, abandonem o senso comum, tanto no estudo da filosofia, quanto no estudo da sociologia. O que está em causa aqui é o chamado senso crítico. É a interpretação, é a compreensão de como as coisas funcionam. E, para ficar uma coisa bastante clara, filosofia é uma disciplina, sociologia é outra. A filosofia é bem mais antiga, a sociologia é mais recente. A filosofia estuda muito mais a questão do homem, do indivíduo. A sociologia estuda a coletividade. Então, esses são pontos que nós temos que ter em mente para não dizer que é tudo a mesma coisa. Elas vão ter sua particularidade. Mas, ambas vão concordar que o senso comum tem que ser deixado de lado para eu poder melhor compreender tanto o homem, quanto os objetos, quanto o mundo em que nós vivemos. E aí Obrigado. Obrigado.